professores, tem que estar de símbolo em boa forma por isso que nós usamos a fórmula o que é isso aqui cara? é a símbolo mais bonita do mundo você mantém a boa forma física? sim, pra você criar a tritium do... vinhunha tá meio chato falar isso tá chato aí? vamos ver o que nós podemos fazer uuuuh uuuuh let's go uma guitarra o problema é que nós temos que subir em cima com essa guitarra viva uuuuh e depois isso que nós fazemos esporte com a guitarra ahhhh você eu vou pra fugar rock 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 agora você não tem como se defender tá ferrado é é jogo do dedo big unha A nova escola Não, não, jogo do dedo Não, não, eu não quero não, cara Minha preferência é uma beliscadinha no pescoço Obrigado pela aula Deixa eu atirar de novo aí